Boa tarde a todo mundo, sou Amy Dushel, pesquisadora e líder da equipe de mudanças climáticas do CIFOR. O CIFOR é o Centro Internacional de Pesquisa Florestal. Eu vivo na Indonésia, onde tem a sede do CIFOR, e acabei de chegar no Brasil para passar as férias aqui. Cheguei ontem à noite e organizamos este webinar como parte de uma série de eventos virtuais para fechar a fase atual do Estudo Comparativo Global sobre Rede Mais. E nos últimos meses temos realizado workshops virtuais na Indonésia, Vietnã, DRC, Peru e hoje no Brasil. E todas as gravações dos eventos estão disponíveis no website do CIFOR e colocaremos o link aqui no chat. Então hoje o webinar, o foco é informações, análises e ferramentas para apoiar programas subnacionais de rede no Brasil. E gostaria de dar a palavra agora para o meu colega, o Andrew Michaelis, do ICRAV, que nossas organizações estão fazendo um merger, o CIFOR e o ICRAV. Então o ICRAV é um parceiro-chave no Brasil, sempre era e agora mais. Então, Andrew, por favor, está me ajudando com a abertura deste evento. Obrigado, Amy. Obrigado a todo mundo que pôde participar hoje, chegando quase perto do final do ano. Foi muito difícil, então agradeço a todo mundo que podia vir hoje e passar um tempinho para ver as apresentações desse excelente trabalho que o CIFOR vem desenvolvendo em vários países e que tem também um braço muito forte no Estado do Pará. O ICRAV tem estado envolvido com o Estado do Pará no ano dos últimos anos, liderado pelo Federico, que vai apresentar mais tarde, a elaboração de insumos, subsídios técnicos para justamente subsidiar a política estadual de mudanças climáticas e de rede mais. E gostaria de agradecer, reconhecer todo o esforço do trabalho também da Tereza, a TNC, que é nosso grande parceiro nesse projeto, junto com o governo do Estado, conhecemos na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, com a qual nós assinamos no ano passado, junto ao governador Hélder Barbalho, um memorando de entendimento. E estamos em fase de desenvolver alguns estudos que em breve serão lançados. Então, fico muito contente de estar nesse evento, é extremamente importante poder ver os resultados que vão sair, que estão saindo depois de tantos anos do estudo liderado pelo CIFOR, e a gente tem certeza que esses resultados vão ajudar muito a trazer mais subsídios ainda para o desenvolvimento da política de rede, política climática no Estado do Pará. Então, com isso, agradeço novamente e fico muito com a atenção de vós para ele. Obrigada, Andrew. E agora eu gostaria de dar o microfone para o Carlos Aragon, coordenador da Força-Tarefa dos Governadores, também para ajudar em abrir este evento. Carlos? Obrigado, Amy. Primeiro, agradecer ao CIFOR e eCraft pela iniciativa. Vocês têm sido parceiros muito importantes nos últimos anos e o trabalho de vocês tem dado destaque à importância do trabalho dos governos subnacionais nos desafios climáticos. Eu queria pontuar três aspectos importantes do tema que vai ser tratado hoje. Primeiro, um contexto de desafios significativos. Os estados estão há mais de uma década na Amazônia buscando acessar recursos de rede mais, seja na modalidade de pagamento por resultados, na modalidade do mercado voluntário e, recentemente, no âmbito dos pagamentos por serviços ambientais. Infelizmente, até agora, não temos conseguido atrair o fluxo suficiente de investimentos necessários para enfrentar os desafios do desmatamento. O segundo momento, o segundo aspecto, que está também muito relacionado com o tema a tratar hoje, está relacionado com como os estados tomam geralmente as decisões. E mencionar que a base científica tem sido um elemento essencial, e os nossos estados participantes certamente irão comentar e entrar em detalhes. Um segundo elemento importante para as decisões tem sido o marco regulatório e o terceiro, o diálogo político. Todos eles buscando criar um ambiente favorável para a redução do desmatamento. E um terceiro elemento que é importante está relacionado com a recente aprovação. Ainda no Senado, ainda o projeto de lei sobre pagamento por serviços ambientais voltou para a Câmara e deverá ser analisado na Câmara para, posteriormente, ter a sua aprovação e a sua edição decretada, está relacionado com esse projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, que certamente é um instrumento importante no Brasil e, obviamente, na Amazônia. No inciso oitavo do artigo 4º da minuta de projeto de lei que está sendo analisada, se menciona muito a importância de adotar mecanismos de pagamento por resultados, reconhecendo a finalidade de estimular a pesquisa científica relativa à valoração e desenvolvimento de metodologias de execução, enfim, monitoramento, verificação. Só para mencionar que a geração de conhecimento é um elemento importante, também reconhecido dentro da estrutura da lei de pagamento por serviços ambientais. Então, muito obrigado pela oportunidade. o tema é essencial para os estados da Amazônia e, certamente, ouvir os resultados do que tem sido produzido é uma luz para o processo decisório dos nossos estados. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Agora a gente vai assistir um curto vídeo que vai dar uma introdução ao estudo comparativo global sobre a rede do CIFOR, só para todo mundo conhecer. CIFOR ELECIONA C4's Global Comparative Study on REDD+, é o maior do seu tipo. O objetivo é produzir informação, análise e ferramentas para promover o que nós chamamos 3E outcomes em REDD+, design e implementação. Então, são resultados que são eficazes, eficazes e equitáveis. E isso é baseado em mais de 10 anos de pesquisa, capacidade de desenvolvimento, e atividade de engajamento em 22 territórios rígidos, tropical países. E a nossa teoria de mudança para o projeto é focada em co-produção de conhecimento com diversos partenários, entre os governos de sociedade civil e atores de sector privado, organizações e comunidades locais. E, realmente, o que nós fazemos é gerar e levadir uma base muito forte de evidência para ajudar a informar políticas de legislação e agências em diversas áreas. E, realmente, o que nós fazemos é gerar e levadir uma base muito grande. E, realmente, o que nós fazemos é gerar e levadir uma base muito grande. E, realmente, o que nós fazemos é gerar e levadir uma base muito grande. desse trabalho que foi feito com muitos parceiros, incluindo muitas das pessoas aqui hoje. Então, agora, eu gostaria de introduzir a primeira parte do evento. Vamos ter três panelistas. Primeiro, a Lívia Costa Kramer, que é enviada especial de clima e florestas da Embaixada Real da Noruega, em Brasília. Então, Lívia, pode ligar a... A sua câmera e... Ei, Amy, tudo bem? Minha câmera está ligada. Você está me vendo? Estamos, já. Tudo bem. Obrigada. Obrigada pelo convite e pelo trabalho que vocês têm fazendo durante muitos anos. Bom, eu vou direto ao assunto, porque eu tenho cinco minutos. E vocês pediram para falar um pouco sobre os investimentos na Noruega, em florestas e clima no Brasil. Então, eu acho que nesse contexto que a gente está falando de rede, para mim, o mais relevante e importante mencionar seria o apoio que a Noruega tem dado ao Fundo Amazônia, durante muitos anos, que se iniciou em 2008. Eu acredito que ele seja do conhecimento de vocês, o fundo. O valor que já contribuímos, né? Desde essa época até o último pagamento que fizemos em 2018, foi de 1,2 bilhões de dólares, pelos resultados alcançados com redução do desmatamento na floresta amazônica, no bioma amazônico. E essa parceria com o Fundo Amazônia, que tem sido o carro-chefe da nossa parceria de crime florestas, entre o Brasil e a Noruega, durante todo esse tempo. Esse mecanismo de pagamento por resultados através do fundo, eu acho que é o exemplo mais significativo que temos, porque ele é tanto levando em consideração o tempo que já vem existindo, mas também um monte de recursos que já foram atribuídos ao fundo, de nossa parte. O fundo, eu acredito que tenha sido o primeiro do gênero, e ficamos, eu gostaria de falar, é claro que nós ficamos orgulhosos em poder acompanhar e apoiar o crescimento e amadurecimento do fundo durante todos esses anos de parceria com o Brasil. Então, acho que a minha mensagem que eu quero passar aqui hoje é que eu gostaria, então, de enfatizar alguns aspectos importantes, né? referente a esse mecanismo quando a gente fala do fundo Amazônia, né? Que eu acho que serve de base para todas as parcerias que têm a ambição de serem desenvolvidas, seja ela no âmbito de rede, seja ela a nível nacional, como também a nível jurisdicional, né? A experiência que nós temos com o fundo, eu gosto de dividi-la em duas partes, né? Dessa parceria. Uma é a metodologia por trás dela, né? Do fundo Amazônia, que leva o pagamento a ser possível, novas doações serem feitas, né? Que representa a entrada, vamos dizer, do recurso, por exemplo, num país ou numa região. E o segundo aspecto é sobre o próprio fundo mesmo, né? O fundo que é gerido, que é criado, para gerir os recursos, né? Que se concretiza com os projetos, né? Que seria, então, o outro lado ali, que é o dinheiro que sai, né? E que é uma parte que geralmente as pessoas tendem a focalizar mais, né? Quando se fala, por exemplo, no fundo Amazônia, nos recursos que estão lá, para que ele vai ser destinado, né? Então, essa é uma lógica interessante, são dois aspectos, como eu costumo dizer, são dois lados da mesma moeda, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a primeira parte da metodologia, que é baseada na nossa experiência, que não vou falar na parte técnica dela por si, né? Acho que tem vários especialistas que também vocês conhecem, mas o que eu gostaria de dizer... Lívia? Parece que você está no mute, de repente. Está me escutando agora? Estamos, perdemos só os últimos seis segundos. Ok, então vamos lá. Então, eu vou focalizar aqui na... O que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de passar, eu expliquei a metodologia, né? Duas partes que eu falei, né? Dessa parceria nossa, que é a metodologia por trás e o próprio fundo, né? Então, eu gostaria de passar para vocês, só mudar aqui para não correr o risco de colocar no mute. Então, primeiro, é que o Brasil já estava, né? No processo de redução do desmatamento desde 2004, né? Quando a gente firmou a parceria. E para a gente é importante dizer que foi a política que o Brasil implementou, né? E não os pagamentos em si da Noruega que reduziram, que levaram à redução do desmatamento. Então, a gente concorda que a política do país é o aspecto mais importante, seja do Brasil, seja de outros países também, seja de uma região, né? Nessa relação. E são elas, né? Essas políticas que reduzem as emissões, né? Então, quando a gente paga uma pequena parte dela, nós achamos isso ser justo, ser razoável, né? E que isso, necessariamente, com relação à parceria, nós estamos pagando também, como se fosse uma parte, um piloto, né? Para o mecanismo global de rede em escala real, né? Nós achamos que é importante criar incentivos financeiros para que os países florestais recebam esse apoio internacional e que paguemos pelos serviços gratuitos que a natureza nos oferece, né? E que esses recursos também devem beneficiar a população local, né? O que nós observamos no decorrer da parceria, através também de inúmeros diálogos, né? Que nós temos com as autoridades brasileiras, é que os recursos financeiros da Noruega, eles funcionaram como uma forma de incentivo, né? De motivação para a implementação de uma política que é complexa, como vocês sabem, que é controversa também, né? E também de grande escala, né? Dado o tamanho, né? A grandiosidade aqui do Brasil. Algo que a gente ainda não viu em outros países, né? Tropicais. Mas é importante ressaltar também que, para nós, é que essa política tem que ser realmente priorizada em alto nível pelos países parceiros, tá? Então, isso para que a gente possa realmente conseguir ver um efeito concreto da redução do desmatamento e também das emissões. Então, essa é uma mensagem importante, né? A priorização da política, né? E nós concordamos que não há também um financiamento suficiente para a Red Plus, né? Mas nós acreditamos que esse modelo que a gente tem desenvolvido e trabalhado seja um modelo bom, né? É importante, sim, criar incentivos econômicos para que os países em desenvolvimento reduzam o desmatamento, né? Então, a Noruega, inclusive, está apoiando agora o estabelecimento de alguns padrões internacionais, né? Chamados de Art and Trees, que é a tentativa de gerar mais financiamento vindo do setor privado, né? Para o carbono florestal, de alta integridade social e também ambiental. Então, essa é a parte da metodologia do incentivo, né? Que faz com que o pagamento e o resforço sejam concretizados, né? Mas a gente tem outro lado da moeda que é referente ao uso dos recursos, né? Que apoiam projetos na região, né? E aí, eu gostaria de ressaltar algo que eu ouvi dizer há pouco tempo atrás na visão de uma outra pessoa de fora falando que o fundo Amazônia em si ele tem funcionado como um laboratório de experimentos, né? Dando oportunidades para empreendedorismo e também apoio à comunidade local para implementação de práticas sustentáveis de desenvolvimento e também contribuição mais local à redução do desmatamento, né? O meu entendimento é que isso tem sido reconhecido por diferentes setores e atores da sociedade brasileira, né? esses esforços, né? Através desses apoios a projetos. O que nós, como doadores, temos dialogado com parceiros, né? E também autoridades, é a necessidade de dar escala, né? Há vários exemplos de ótimos projetos que possam levar, tanto de médio também como a longo prazo, à sustentabilidade da região e ao bem-estar também social e econômico da população local. Então, é interessante porque um recurso, então, que ele é repassado, ele é retornado à população local, né? E quando eu falo que é um lado, dois lados da mesma moeda, é que a gente vê que a gente está contribuindo com o montante de dinheiro, se podemos colocar dessa maneira, e estamos adquirindo dois produtos, né? Que a gente costuma dizer. Um produto é a redução do desmatamento anterior e o segundo produto é o apoio à população local, né? Então, eu gostaria, então, de finalizar dizendo uma coisa, né? Que essa forma de trabalho, essa metodologia que leva às contribuições de doadores, ela exige ação, né? E exige resultados também, né? E esse momento agora que estamos vivendo aqui no Brasil, especialmente, mas tem outras partes, ele exige que o desmatamento, ele seja reduzido, né? Para que mais recursos, novos recursos, sejam eles doadores, sejam eles do setor privado, possam ser repassados a governos e às jurisdições, tá? Então, é baseado nessa metodologia e nas exigências do Fundo Amazônia, da Amazônia, é que podemos, então, contribuir com novos recursos ao fundo, né? Enfim, é que hoje não conseguimos, baseado no nível de desmatamento, é que não conseguimos hoje contribuir com novos recursos ao fundo, pois o desmatamento hoje, ele está maior do que o nível de base em que foi estabelecido, né? Então, hoje, no momento, são ações de curto prazo, através de comando e controle, que são extremamente emergenciais, né? E devem ser priorizadas, como vimos acontecer em anos anteriores também, tá? Desde o início lá de 2004, quando a política deu uma virada, né? De direção. Então, eu quero agradecer a oportunidade, eu também estou ansiosa para escutar também as intervenções, depois de mim vem o Aril, vem o Raoni, né? E que estão interessadas em escutar suas contribuições e suas críticas também, que são sempre bem-vindas, né? Acho que esse é um aspecto central nosso aqui da democracia norueguesa, e que sempre nos ajuda, né? Tem essa troca de informações e que nos ajuda também a pensar em melhorar o que fazemos, né? E também gostaria de estar interessadas deles ou de outros palestrantes também, saber se vocês têm alternativas ao que fazemos, ou ações que possam complementar o que fazemos e que possam nos ajudar também de maneira efetiva, né? A proteger a floresta no nosso papel de doador, tá? Muito obrigada, Emy. Obrigada a todos. Obrigada, Lívia. Realmente, a Noruega tem sido um parceiro importante e, como você falou bem, este tem sido um experimento de mais que uma década. Então, todos nós estamos aprendendo deste investimento que realmente foi pioneiro. Então, agora, vou pedir o próximo palestrante, é o Erald Engelsen, professor de Economia da Universidade Norueguesa de Ciências de Vida. e associado, sim, ou do CIFOR. Devem conhecer o nome dela e ela escreve muito sobre a Rede Mais e especialmente sobre os pagamentos baseados em resultados. Ela vai falar em inglês. Então, por favor, já no localizar, tem um globinho na parte inferior da tela que fala a interpretação. e vai selecionando a linguagem que você quer ouvir. Agora, se quer ouvir em português, quando ela está falando inglês, seleciona português. E se seja o contrário, é o inglês. Então, o Erald, por favor. Good afternoon. I hope you can hear me. Let me get, try to share the screen. So, I will be speaking in English. My português or braziliano is as good as my as my Chinese. I will be talking about result-based payment for forest conservation. As you know, the key element of Rede, when it was launched, whether we make it 2007 or 2009, was result-based payment. Just to incentivize the various stakeholders, but also it was seen as a fairness question, as a compensation to those that actually make the efforts for storing more carbon in trees and the soil. So, it comes under a number of names. Payment for environmental services, performance or output-based aid. Some call it cash-on-delivery, COD, that should be translated to bacalao in Portuguese, etc. But it is essentially the same idea. There are three main criteria. First, you make the payments based on some predefined results. So you agree this is what's going to be paid for beforehand. And then the second, which is called recipient discretion to decide how to achieve the results. So, as a donor, say Norway, should primarily be interested in the results and not the way it's achieved. And thirdly, some independent verification of the results because red unlike when you buy coffee, it's not a very tangible product. It's a piece of paper with a certified or verified emission reduction. So you need, and there's a lot of things, as I come to very shortly, that can be debated as to what constitute a result. Does the current result-based funding meet all these criteria? Only partially. There is a problem, and that has been a debate in Norway and Brazil about the degree of independent verification of results. There's some discretion, but not completely. For example, you have introduced the Cancun safeguards in red, specifying some conditions that have to be met when you try to achieve these results in the form of emission reductions. I will go through three main challenges related to result-based funding. First, what to pay for. One way of looking at is if you look at the impact chain where we go from inputs to activities to outputs to outcomes to impacts kind of a log frame analysis. What should we pay for? Ideally, we should like to pay for impacts. There are strong arguments for that, because after all, our primary concern is climate change and it relates to the emissions, so the impacts of projects and policies. But it's tricky, both in terms of measurement and risk spreading, in the way that if you pay only for the outcomes or the impacts, it's those who are to deliver the results that are responsible for a shock, like a COVID pandemic or a surge in agricultural prices or a fire, whatever has not been accounted for. And of course, the reference levels become more tricky as you move to the right in this impact chain. So that's one dimension. A second dimension concerns which outcomes to pay for. UNFCC, the second paragraph outlining the purpose, is all about climate change and greenhouse gas emissions, carbon and of course other greenhouse gases, but primarily carbon that we're interested in. Or should we also have some results linked to so-called non-carbon benefits? And if the answer is yes, how should we include them? We may think of including them as constraints or as safeguards, as an example of, or it can be some extra payment. And I looked at the price that was obtained in the voluntary markets a few years ago, where those that only have this verified carbon standard got a fairly low price, 2.3 US dollars per tonne CO2. but if you have this carbon community biodiversity standard in addition to the VCS, you have quite a nice premium on that. So that's in a way where the market rewards those that have included non-carbon benefits in the projects. So that is a possible way of doing it. What are the ways forward? first, I think it's important to provide incentives for all the red faces. Red has now moved ahead and become more and more result-based. It was from the initial agreement between Norway and Brazil from 2008, it was already there, but also for others with the Green Climate Fund, with the ICAO, the aviation, etc., where you have more and more moving towards what was the initial feature of red, but now it's becoming really you see it more and more. In spite of that, it's important to have incentives for all red faces, also those that are building capacity that are making policy changes before you enter what's called the stage three of red, where you have payment based on results. I have argued for some time, and many people disagree with me, which is fine, that we should focus on carbon and then have safeguards and non-carbon benefits as additional incentives. Why? I have two arguments for that, my position. First, that carbon and climate change is sufficiently important to be the main focus, and secondly, that conserving carbon is largely compatible with other objectives such as biodiversity, and livelihoods, particularly if you use PES to achieve these results, as an article by Amy and co-authors a couple of years back showed, where they reviewed the experience with a red project that has been included in the global comparative study of seed borer. Second challenge is setting reference levels, which is about defining emission reduction. Now, you can define an emission reduction as is the difference between an actual emission here and then you have a reference level up here, and the gap between the two will be the reference level baseline. This is confusing, and even the UNFCC, if you look historically, they have kind of been playing with two different meanings, using the same word for two different animals. One is the business as usual baseline, which is a prediction of what would happen without the policy, which is the standard counterfactual analysis you use when you want to make an impact assessment. The second one, which I call the crediting baseline, is the basis for payment, and this may be different, or they may not, illustrated in the figure here. Just to show how important it is, if you look at the left panel here of the graph, where a well-known figure to all of you, the deforestation in the Brazilian Amazon, over the last two and a half decades, where you know the red graph here. Now, the Amazon fund, as well-known, it was a very simple formula for setting the reference level. The average deforestation last ten years, updated every five years. That's what you see on these graphs here, with the blue one starting, when it was signed, the agreement in 2008, then the brown yellowish line here for the next, and then finally the green since 2016, for these previous ten years. Now, there is also another baseline that is used by Brazil in its submission to the UNFCCC. And what we get here is that the actual reference levels matter a lot. So we ask a very simple question. Did Brazil achieve any emission reductions in 2019 or 2020? The year has already ended, the forest year in Brazil, ended in August. So what you see, the answer to that question depends entirely which reference level you use. Whether you use this 2006 to 2015, which is the Amazon fund formula, or use the official UNFCCC submission. Another way to kind of modify historical is what the neighbors in Peru have done, where they took the trend and kind of extrapolated that. So when they submitted their reference level to the UNFCCC, they kind of did an extrapolation, done nicely with a regression analysis and a good basis for that, but you put it above. I've looked at a few of the submissions to UNFCCC, and now I think there are more than 50 submissions in total from countries about frails for the red mechanism. And there is a tendency to kind of choose reference periods and choose to include trends or not in a way that inflates your reference level a little bit. I'm not saying that countries are gaming, but if there is a tendency that those that kind of include trends, they tend more to end up with a higher reference level than if it didn't do that. If there's a tendency that the changes compare to kind of a standard way of doing it, which is no trends and have a specific period, say 2000, 2010, if the deviations tend to benefit the countries, then you may argue that there is a need to clarify a few key aspects to standardize the period and also to specify what should be in national circumstances. And this goes also for within a country like Brazil, what are kind of eligible or legitimate national circumstances to be taken account when you want to deviate from using historical averages for the baseline. The third challenge is who to pay. We'll have to go through this one quite quickly just because we're now at... Yeah. So the question is who owns or is entitled to the emission reduction? Put up six different potential recipients for the payment. It's also very tricky. Was the deforestation or forest degradation illegal and who owns the emission reduction from, for example, a concession not granted or a policy change where it's very hard to point out to a particular community or actor that reduced deforestation? They may not have been involved at all, but just because the policy change they didn't do it. Ways forward. my main principle is to have the costs, those that incurred the costs and attribute the results should be and have can put a claim. So it's been costly to them and they have changed behaviour in such a way that they did. It's also the question of fairness. And let me just end with a quote from one negotiator. where I made a comment at one of the cops and said, well, this is not fair. And he asked, same, well, it's what is fair is what everyone can agree on. So setting reference level is at the end of the day a question of negotiation and try to reach an agreement between the various sectors. So, thank you. Obrigada, Harold. E agora vamos para nosso próximo palestrante, que é o Raoni Rajão, professor de estudos sociais da ciência do departamento da engenharia de produção da Universidade Federal de Minas Gerais e um novo parceiro para o CIFOR. Raoni? E gostaria de dizer, por favor, colocam suas perguntas para os palestrantes no, na verdade, na caixa de Q&A. Também pode ser no chat. Então, os palestrantes, Olivia, Harold, Raoni, vai lá no chat e na caixa de Q&A para responder as pessoas para criar uma uma dinâmica aqui. Obrigada. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que, enfim, já que nós estamos falando do Brasil e nesse momento, por acaso, no Brasil, acho que a maioria da sala talvez seja daqueles que estão ouvindo. Vou já pedir desculpa aí para aqueles que não falam português, né, pelo uso da língua. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Minha apresentação é, de certa forma, busca, né, certo sim, né, apresentar o contexto. contexto, no qual nos encontramos com relação aos acordos climáticos e a importância do setor florestal, né, e da redução das emissões de gás refeito estufa, provindo, né, da redução do desmatamento do Redmice, né, nesse contexto. Então, antes de tudo, é importante reconhecer, né, qual que é a situação do Brasil, qual que é a meta posta para o Brasil perante a outros países, né, e de certa forma, o que o, as contradições quaisquer estava levantando com relação à definição do que que seria o business as usual, o que que seria uma redução em cima disso, o que que seria o freu no setor florestal, também se reflete nas, nas NDCs, né, que são as, as metas climáticas autodeterminadas, né, onde os países indicam, né, qual que é a ambição deles. E que a gente pode ver, olhando, né, comparando com vários outros países também, é, é, de base florestal em desenvolvimento, que eles, até reconhecendo que o país vai continuar crescendo e precisa emitir para poder crescer, etc., né, você tem, é, metas, né, a EDC, que é essa bolinha aqui roxa, né, que se posiciona na direção, né, de um contexto, é, digamos, até, até, de certa forma, business as usual, né, ou seja, você, o país promete reduzir o crescimento, né, e isso é muito claro, como no caso, por exemplo, do Congo, também do Peru, né, que tem ali um range de duas possibilidades condicionais, ou outra, Colômbia e Indonésia. Já o Brasil, é, de maneira, inclusive, muito similar aos Estados Unidos, a Europa, é o único país, é, grande em desenvolvimento, país emergente, que tem uma meta que é, é, absoluta, ou seja, ela parte de uma, é, de um valor fixo, no caso, o de dois mil e cinco, e traz uma redução de dois mil e cinco, ou seja, você, o Brasil não está prometendo diminuir o aumento, ele está prometendo, inclusive, que era a lógica da, 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 do NAMA, né, que era a meta de dois mil e vinte, para dois mil e vinte, para esse ano, mas o que ele propõe, de fato, é, é, uma redução, né, e que, por isso, só, né, já coloca isso como uma proposta, é, é, ambiciosa. Agora, é, qual que é o desafio para isso, né, que que o Brasil vai precisar fazer para poder conseguir, de fato, é, reduzir as emissões e alcançar as suas metas climáticas? Nós fizemos esse estudo, é, junto com a COP, né, da FRJ, é, que olhou, é, inicialmente, para diferentes cenários de governança, é, do uso da terra, né, principalmente vendo a dinâmica do desmatamento de maneira espacialmente explícita, ou seja, olhando também para onde ocorre esse desmatamento e quais são as suas emissões, e olhando do outro lado, o que que é possível fazer, né, através de investimentos na redução das emissões vindo de outros setores, por exemplo, o setor energético. E para isso, nos cenários, é, é, de desmatamento, consideramos, é, basicamente três cenários, né, um cenário de governança forte, onde o desmatamento na Amazônia e também no Cerrado, é, ele aponta na direção, é, inclusive das metas originalmente estabelecidas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, por volta, ali, de quatro mil quilômetros anuais. Depois, nós temos uma governança intermediária, que é uma projeção a partir, é, da tendência observada desde, a partir de 2012, quando o desmatamento já veio subindo, né, e uma governança fraca, onde você tem um salto do desmatamento aproximando ele para os níveis, é, pré, é, 2004. E isso como se traduz, então, efetivamente, é, as, nas emissões totais, inclusive, considerando as emissões de outros setores que se somam. Num cenário de governança, é, forte, é possível para o país reduzir muito substancialmente as suas emissões, né, ali, a partir, né, de 2018, inclusive, é, tendo uma, um resultado a mais, ou seja, tendo uma sobra de resultado, e essa sobra de resultado, no contexto do artigo, né, 6, é, do acordo de Paris, permitiria uma venda de crédito de carbono, né, que poderia ser usada por outros países, né, pelos países, de certa forma, poderem emitir mais. Agora, quando a gente começa a entrar num cenário de governança intermediária, a margem de, de manobra para 2025, fica muito estreita, ou seja, começa a ter um risco muito grande. Outra coisa, são necessários investimentos pesados na parte de energia, para que seja reduzido as emissões de energia, ou seja, é, basicamente, retirar, né, desligar as termoelétricas, partir para eletrificação de carros, ou seja, investimentos muito caros nacionais, né, para poder, de certa forma, dar esse espaço para as emissões no setor florestal crescerem, sendo que em 2030, mesmo com todos os investimentos, é, e na redução de emissão dos outros setores, ainda assim, não é possível alcançar essa meta. E, quando você tem a governança fraca, com desmatamento fora de controle, aí, em nenhuma condição é possível alcançar as metas, nem em 2025, nem em 2030. E aí, qual que é a situação atual, né, assim, o nosso estudo, ele foi feito na época, foi publicado em 2018, com dados de 2017, mas o interessante é que é possível monitorar, desde então, como tem progredido o desmatamento, que a gente tem visto que, a partir de 2018, houve aí um salto muito grande, né, de 30% na taxa de desmatamento para a Amazônia, que nos desloca da governança forte, nos passa da governança fraca e nos coloca cada vez mais próximos de uma situação da governança fraca, né, ou seja, nós estamos cada vez mais próximos, né, numa zona vermelha, uma zona de perigo de não conseguir alcançar as nossas metas climáticas. Então, conclusões, né, o desmatamento, o controle do desmatamento está na base da NDC brasileira, sem uma redução muito grande, principalmente dos estados amazônicos, não tem como o Brasil alcançar suas metas climáticas, né, inclusive até fazendo um pouco a imagem, né, você tem ali no debate político do Brasil um pato gigante, que foi colocado, né, pela Fiesp, representando a indústria na Paulista, dizendo que eles não iam pagar o pato, né, pelo aumento dos impostos, etc. Enfim, o que efetivamente é necessário acontecer é que a indústria, né, e que a sociedade brasileira coloca um pato gigante na frente da Confederação Nacional da Agricultura, né, daqueles que representam muitas vezes os interesses dos agricultores e que algumas vezes não tem o mesmo compromisso com a redução do desmatamento e falem, olha, nós sociedade brasileira, nós indústrias não vamos estar pagando, né, pelo pato, pelo problema, né, que um setor vai estar causando para toda a economia. Agora, se o Brasil conseguir alcançar a sua meta, né, inclusive com a meta de desmatamento baixo do PNMC, é possível gerar por volta de 400 milhões de toneladas por ano, né, isso, por exemplo, dentro do ART, né, que é a, o, um dos métodos que estão sendo desenvolvidos, né, poderia dar, gerar, né, 10 dólares por tonelada, ou seja, nós estamos falando de 4 bilhões de dólares anualmente que poderiam estar vindo, inclusive para a própria floresta, inclusive para os estados amazônicos, né, para poder, de certa forma, gerar, né, um ciclo muito positivo. Agora, a primeira precisa gerar o resultado, não tem como vender algo que o Brasil ainda não produziu, né, e que de fato, de fato, nos coloca numa situação onde superando, né, por volta aqui dos 14 mil quilômetros de desmatamento na Amazônia, torna-se impossível para o Brasil, né, alcançar suas metas climáticas, inclusive forçando o país a ter que comprar crédito de outros países, né, para poder alcançar as próprias metas climáticas e evitar, por exemplo, uma, uma eventual consequência no comércio internacional, já que diferentes acordos, inclusive o próprio Mercosul, coloca explicitamente que o acordo só vale, né, se o país estiver alcançando as suas metas no acordo de Paris. É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigada, Rony. É bem interessante para entender o que é preciso para atingir as metas climáticas, realmente. E agora a gente vai para a segunda parte da discussão. Por favor, coloque seus comentários, suas perguntas no chat e Harold, Lívia, Rony vão lá para o chat, para o Q&A, para responder diretamente para vocês. Então, agora eu gostaria de apresentar minha colega Ana Carolina Fiorini. Ela vai moderar essa segunda parte sobre lições das experiências subnacionais. A Ana Carolina é consultora do CIFOR e doctor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana? Obrigada, Amy. Eu vou tentar acelerar um pouquinho. Paralelistas, eu vou sempre fazer um sonzinho quando der uma hora. Então, eu vou começar falando um pouquinho de ferramenta. Quem vai começar falando vai ser a Ana Carolina Crisóstomo, vou deixar ela se apresentar, seguida pela Mônica, que também vou deixar ela se apresentar. Vai lá, Ana. Olá, pessoal. Boa tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Estamos. Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal estar nesse espaço com tantas pessoas estudiosas do tema e colegas, né? Então, eu sou Ana Carolina Crisóstomo. Eu sou mestre em conservação desenvolvimento e trabalhei com CIFOR na implementação dessa ferramenta de sustentabilidade de paisagens, né? E o que que é essa ferramenta? Ela é, ela... Ela é uma avaliação, junto com uma série de parceiros, né? Tentando compreender, através de evidências, né? Avaliar iniciativas e políticas jurisdicionais e sua governança, que possibilitam a construção de paisagens sustentáveis, né? Que contribuem nessa construção de um desenvolvimento de baixas... Então, sendo dentro das jurisdições, né? Que é o que vai permitir, de fato, que essas metas sejam atingidas, né? Então, o CIFOR fez a aplicação, né? Dessa ferramenta, uma série de jurisdições que são membros, né? Do GCF Global, que a Mônica, vai estar falando logo a página, também faz parte dessa parceria e implementou essa ferramenta no estado do Acre, né? E vai apresentar uma série de dados bastante complementares a isso que eu vou falar aqui pra vocês agora. Porque a gente tem muito pouco tempo. A ferramenta, ela é uma ferramenta que ela é bastante completa, digamos assim, ela é bastante extensa, né? Então, bem detalhada. Ela tem... Ela olha pra seis temas, pra esses temas de ordenamento de gestão, propriedade da terra dos recursos, biodiversidade, coordenação de partes, sistemas de produção de mercadorias e aprendizado de desenvolvimento institucional. Dentro de cada um desses temas tem uma série de perguntas, né? Que foram avaliadas, classificadas em relação ao seu estágio, né? Um estágio inicial, um estágio intermediário, um estágio avançado, sendo o estágio avançado aquele cenário ideal pra aquele tema que tava sendo tratado ali. E pra enquadrar, né? E pra enquadrar, né? Pra responder essas perguntas, foram procuradas evidências, né? Através, inicialmente, de uma busca por dados públicos, né? Nos sites oficiais, inicialmente, principalmente, documentos oficiais, mas também relatórios técnicos e fontes de dados, né? De organizações não governamentais, né? Quando os dados não eram... Não era possível obter os dados dessa forma, foram realizadas entrevistas. Então, após formar, né? Uma primeira... Preenchimento da ferramenta, foram feitas oficinas de avaliação, de devolutiva, de correção e de promoção da discussão, né? Desses itens dentro do Estado. Então, Amazonas... E aí, aqui, eu vou fazer uma super síntese, né? De pontos que me chamaram atenção, né? Primeiro ponto é que a maioria dos estados, os estados que estão no GCF, né? Que são membros da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clínio Floresta, eles todos têm, pelo menos, o compromisso com a meta de Rio Branco, né? Mas as informações, quando não tem outros, né? Mais específicos, né? Entretanto, as informações sobre essas metas e compromissos não estavam públicas na maioria dos casos, né? Então, nos sites oficiais, você não achava informação sobre essas metas e compromissos, né? Assim como é muito difícil obter informações do monitoramento dessas metas, né? Quando há algum processo de avaliação, ele é um pouco mais pontual no tempo, né? Atende a demandas mais específicas de doadores, de parceiros, e ainda assim, essas avaliações são muito difíceis de serem obtidas, né? E a gente vai ver um reflexo disso na própria gestão, né? Então, a atuação dos órgãos públicos estaduais, né? De diferentes áreas, inclusive, na própria gestão ambiental, né? De uma maneira clara, né? Em alguns casos, há, inclusive, um desconhecimento dessas metas, né? Então, isso chama bastante atenção, porque isso se coloca como um grande desafio para que essas metas e compromissos possam ser intencionalmente atingidas, né? Através dos esforços do Estado, né? E isso também é bastante agravado pela falta de mecanismos de preservação da memória institucional. Então, há muita descontinuidade das ações. Quando um troca um governo, entra um outro, né? Você tem uma descontinuidade de políticas e programas que são de rede e clima que demandam de um médio e longo prazo para que sejam implementados. A gente está falando de transformações que são transformações que envolvem cultura, que envolvem repasse de recursos, novos fluxos grandes, né? E, mas aonde está acontecendo essa discussão? Não está acontecendo? Está, está acontecendo. Metas e compromissos de redução do desmatamento relacionadas a clima, baixas emissões, vão acontecer nos fóruns específicos de Rede Mais e de Clima, né? Então, só que ainda de uma maneira muito à parte, né? Do que os conselhos de política pública estão discutindo. Então, os conselhos de política pública estadual, incluindo os de meio ambiente, que é a pasta que abriga, inicialmente, essa discussão, eles não têm essa discussão de compromissos e metas orientando, né? Não são compromissos e metas que, de fato, são referências para as discussões que estão acontecendo ali, né? E aí, o que acontece é que, então, a discussão fica, realmente, ainda muito particularizada, né? E, quando a gente vai olhar para a participação de povos indígenas e comunidades tradicionais, que são os grupos que estão, né? Diretamente relacionados aos componentes de conservação, né? E é onde a gente busca, através das salvaguardas, a garantia de direitos, né? Tem todo um olhar particular para esses grupos. A gente vai ver que a participação vai se dar da mesma forma. Muito focada nos espaços específicos, né? E aí, em especial, quando os estados têm programas específicos de rede mais, né? Eles, esses grupos, vão estar participando na definição de distribuição de benefícios, né? Mas, quando a gente vai olhar para as políticas públicas, para os conselhos de políticas públicas, que hoje já impactam esses territórios, o acesso dessas comunidades aos recursos, né? E a garantia dos seus mesmos modos de vida... A participação, ela é muito limitada. Chegar na capital para participar, tem o desafio de uma linguagem muito técnica, né? E tem toda a simetria de poder. Então, a incidência sobre as pautas ainda é muito pequena, né? E aí, isso reflete muito todo esse agravamento e tensionamento que a gente tem visto, né? Em relação à questão da garantia do direito até os recursos naturais, né? Toda essa problemática. E isso, de certa maneira, também reflete um pouco, de maneira geral, o que a ferramenta mostra sobre as principais políticas, né? Ambientais e relacionadas a clima, que foram mapeadas. Existe o marco legal e normativo, claro que pode ser refinado, pode ser melhorado, porém a implementação e a garantia do seu cumprimento ainda é insuficiente, né? Então, isso limita muito, né? Todo esse cenário, né? Vai limitar muito a capacidade estratégica dentro do Estado de estar se organizando e atuando, né? Para o alcance dessas metas e desses compromissos, né? De uma maneira mais eficiente, né? E mais justa. Então, esse foi um apanhado bastante geral, né? Peguei os principais pontos que eu acho que são temas de um pouco mais de detalhamento e a gente pode conversar mais no chat. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Ana. Mônica, pode dar sequência aí para a gente, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela rapidamente para a gente não perder muito tempo nessa nossa discussão e apresentação conjunto com a Ana Carolina. Já indo diretamente à análise, junto com o CIFOR, em cooperação com o GCF, a gente fez uma análise da sustentabilidade jurisdicionais dos membros do GCF e também analisamos o desempenho das jurisdições com relação ao alcance das metas estabelecidas na Declaração de Rio Branco. A gente fez uma análise de nove elementos necessários à sustentabilidade ambiental, social e econômica das jurisdições, apresentadas aqui neste gráfico, e a gente não avaliou, vamos dizer assim, esta avaliação foi complementar a ferramenta apresentada pela Ana Carolina, e a gente não avaliou um bom ou mau desempenho, e sim como é que estes elementos, em que estágio de desenho ou implementação, estes elementos se encontravam nas jurisdições. A maioria destes elementos está no estágio inicial, recente de desenho, ou um estágio intermediário de implementação, então estão ainda nas primeiras fases. poucas jurisdições realmente têm um estágio avançado de implementação plena de alguns destes elementos. Isso também se reflete no progresso, vamos dizer assim, das jurisdições, ao alcance dos compromissos, dos compromissos de redução e desmatamento de rede, que é o objetivo principal dos membros do GCF, e dos compromissos assumidos na declaração de Rio Branco. Quatro das nove jurisdições aqui da Amazônia brasileira têm alguma redução com relação ao FREU, em 2020, vendo a declaração de Rio Branco, que estabelece 80% de redução do desmatamento até 2020, isto é, este ano. Apenas uma jurisdição alcançou esta meta em 2018, mas, no conjunto, a contribuição, assim como o Raoni discutiu na apresentação dele, no conjunto, os Estados da Amazônia têm uma importante contribuição nas reduções de emissões evitadas, atingindo, ali, mais de 7 toneladas de CO2. Apenas cinco das instituições se encontram com um avanço rumo ao alcance dos compromissos da declaração de Rio Branco. Nós temos visto que, nos últimos anos, o desmatamento tem aumentado, isso está afastando os Estados do alcance deste compromisso, e tem dois Estados aí que poderiam alcançar essa meta daqui a alguns anos, mas, isto, só se eles tiverem reduções imediatas do desmatamento. Isso está intimamente vinculado aos aportes. A declaração de Rio Branco foi um chamado à cooperação internacional para contribuição financeira de apoio a estes Estados no alcance deste compromisso. Apenas a Noruega acenou este chamado, com o compromisso de apoio aos membros do GCF. O gráfico mostra o que os Estados têm acessado em termos... Os Estados estão falando governos subnacionais, governos das instituições aqui, membros do GCF. Em termos de acesso de recursos para a implementação de qualquer um desses elementos de sustentabilidade, de 2010 a 2019, esses governos acessaram um volume de recursos em torno de mais de 450 milhões de dólares. nós estamos falando este volume para nove Estados que ainda estão no... Apresentam um estágio inicial ou intermediário destes elementos de sustentabilidade. Então, este recurso que chega, ou que tem chegado, ainda é insuficiente com relação às necessidades. Muito pouco financiamento basado em desempenho direto para estas jurisdições, apenas Acre e Mato Grosso receberam pagamento por resultados do programa Rector L. Movers, do governo alemão, agora com contribuições também da Grã-Bretanha. O que está faltando realmente, e isso é importante vincular também à apresentação do Raoni, é necessário um aporte financeiro de forma mais sustentada direto a estas jurisdições, porque as mudanças que a gente está falando são mudanças sistêmicas, estamos falando de mudanças de modelos de desenvolvimento econômico que são de longo prazo e que precisam sobreviver a vários ciclos políticos. É urgente o apoio às jurisdições que têm grande quantidade de remanescimento florestal com um desmatamento baixo historicamente e que naturalmente têm uma tendência de incremento. E é importante direcionar os investimentos considerando esses estágios de implementação dos elementos de sustentabilidade que vão garantir reduções constantes e duradouras do desmatamento nessas jurisdições. Mais detalhes destes trabalhos e destas análises vocês podem encontrar no site do Air Renovation nesses dois artigos e eu deixo por aqui para poder discutir. Muito obrigada, Mônica. Então, agora vamos seguir falando com a Rasmim Tovar, ela é pós-doutora da Universidade da Flórida, ela vai falar um pouco sobre multi-stakeholders fóruns e queria pedir para todos os palinistas os palestrantes por favor para responderem as perguntas no chat e no Q&A, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Eu vou pedir desculpas porque faz tempo que eu não pratico meu português também. Mas, bom, eu vou apresentar os resultados da pesquisa do doutorado que fez em parceria com o CIFO como parte do estudo comparativo global. O objetivo de pesquisa foi examinar se os fóruns de múltiplos setores criados para aproveitamento territorial podem promover colaboração, equidade e desenvolvimento sustentável. Então, para isso, eu fiz uma análise comparativa das comissões de zoneamento econômico de Acre e Mato Grosso que são estados muito diferentes, com contextos muito diferentes. Então, por que isso é relevante? Porque esses fóruns, eles têm o objetivo de promover a democracia, de assinar melhores usos para a terra, mas tem vezes que isso não acontece necessariamente. Pode acontecer coisas tipo land grabbing, por exemplo. Os métodos, também muito rapidamente, se eu tenho só cinco minutinhos, foram diferentes tipos de questionários para diferentes tipos de informantes e também o método Q que foi uma matriz para recolher as percepções sobre os fóruns com 43 participantes e organizadores de fóruns de múltiplos setores. Aí está, eu tenho uma fotinha. Bom, resultados, né? O primeiro resultado, a chave foi que onde, quando, porque e como as comissões de sonhamento surgiram e operaram foi fundamental. Então, a ideia principal foi que no Acre o contexto era de uma aliança local, socioambiental com poder político, poder social e floresta bastante conservada. então, esse novo governo da Acre nessa época puxou o sonhamento da comissão para reivindicar os movimentos sociais e construir um pacto social e promover a florestania, que é um objetivo idealista realista, né? No Mato Grosso, o contexto foi mais uma aliança de abronegócio com poder político e econômico. Então, as secretarias de planejamento e ambiente do Estado, eles promoveram o sonhamento da comissão para cumprir as leis federais e demandas internacionais e diversificar a economia. É um objetivo tecnocrático bastante complexo, né? O segundo resultado-chave é que nas comissões o poder das elites locais foi desafiado, evitado, reproducido e até aproveitado. Então, não foi uma coisa simples, foi bastante complexa. Na comissão do Acre, o poder da aliança socioambiental foi, em parte, reproducido porque a maioria dos participantes na comissão eram parte da aliança. Em parte, foi aproveitada porque o fato que o governo tinha muito poder político e conhecimento técnico não foi um problema porque eles estavam a favor dos povos e do paradigma da florestania, né? No Mato Grosso, o poder da aliança e agronegócio foi, em parte, desafiado porque eles não eram maioria na comissão, né? Mas, em parte, também foi evitado porque os organizadores não deram muito poder à comissão, a comissão não podia mudar o mapa mais só, dar opinião sobre as diretrizes. E também, a abordagem foi muito técnico, então, ninguém entendia muito bem o mapa. Além do fato que os povos indígenas comunidades tradicionais não tiveram muita boa representação, especialmente na primeira fase, na fase 1. Então, esse é um quilombolo que representou as populações tradicionais na fase 1, essa foto. E depois, tem uma cita na fase 2 da representante da comunidade tradicionais e ela falou que as comunidades são invisíveis e que o governo falou que eles só pegaram os dados suficientes do Estado. Terceiro resultado, nenhuma das comissões funcionou estaladamente. Então, outros mecanismos desempenharam um papel na acuidade do processo como um todo, então, no Acre, o processo foi mais um vai bem constante, a comissão era só um pedacinho de todo um sistema de diferentes espaços de governança que juntos construíram um mapa que foi considerado muito justo e que foi facilmente aprovado, né? Mas, no Mato Grosso, o processo foi mais linear, né? Então, depois a comissão ou o agronegócio, porque eles foram desafiados na comissão, então, eles usaram as audiências públicas e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso para controlar o processo e depois disso o setor ambiental respondeu com a saúde social e apresentando demandas ao Ministério Público e eles conseguiram judicializar o mapa que o setor que a Assembleia tinha aprovado. Então, aí tem o etnacionamento na esquerda que foi parte fundamental do funcionamento do Acre que permitiu aos povos indígenas assegurar suas terras e na parte direita tem uma foto das audiências públicas do Mato Grosso e aí mesmo com toda a briga foi o único espaço onde se falou de todos os problemas com todos os grupos. Foi uma questão que a comissão não conseguiu, né? Falhar com todos os grupos e todos os problemas políticos, sociais, etc. Então, concluindo, porque já tem, acho que o tempo ficou corto, né? o primeiro ponto é que a gente tem que ir além de uma visão só positiva e só negativa, né? Existe o bem comum, sim, mas também existem os trade-offs e as elites podem vencer ou também podem poder, dependendo do contexto e das circunstâncias. Depois, tem que, a gente tem que ir além de uma visão só tecnocrática, os fóruns são muito políticos, espaços muito politizados e a gente tem que poder não só, não tem que ver não só poder nos fóruns, mas também poder dos fóruns para tomar decisões. Depois, há poder ontológico nos mapas. Atores, todos os atores tentam que os mapas representem ou reproduzcam a sua própria realidade. Sim. Depois, os fóruns podem empoderar os povos indígenas e tradicionais, mas não refletam a sua diversidade e podem até vulnerar os seus direitos. É por tudo isso que nem todas as decisões devem ser sempre formílias de fóruns. Ação social e direitos da terra são fundamentais, especialmente para povos indígenas e tradicionais e em contextos difíceis. Obrigada por mais informação nessas publicações. Muito obrigado, Hasmin. Agora, eu chamo o Frederico, pesquisador do ICRAF, que vai falar um pouco da situação do Red Plus no Pará. Muito obrigado, Frederico. E, por favor, panelistas... Desculpa, Frederico, mas panelistas não se esqueçam de responder as perguntas, que elas estão ficando sem resposta. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Amy, Ana Carolina, obrigado pelo convite, pela oportunidade, e cumprimentar também todos os palestrantes. Aqui, a família CIFOR, e, no geral, a família Brasil, que vem trabalhando pela questão dos matamentos na Amazônia, pela redução dos matamentos. Minha apresentação, ela vai olhar essencialmente para o estado do Pará e para os ingredientes fundamentais para o sucesso das estratégias subnacionais. Este é um trabalho que... Está aqui dizendo alguma coisa, espero que não tenha ficado sem som nem sem imagem. Este é um trabalho que é baseado nos meus últimos quatro, cinco anos de trabalho no Pará, avaliando o trabalho de governos municipais, de governos estaduais, comparando-se também com outros governos estaduais da Amazônia e também setor privado. Eu começo por explicar muito rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, porque é que o Pará é importante para o mundo e eu trouxe apenas uma figura que acho que resume um pouco aqui a importância do Pará. Nós podemos ver aqui todo o desmatamento anual de um conjunto de países, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Indonésia, República do Con, e quando a gente coloca o Pará, entendemos que se o Pará fosse um país, ele seria o segundo maior desmatador de florestas duplicais do planeta, só atrás de um primeiro país que se chamava Brasil. E também é importante destacar que, por exemplo, o Pará tem equivalente ao somatório dos quatro países maiores vizinhos amazônicos, no caso Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Isto baseado em dados de diferentes fontes entre 2018 e 2020. Quando a gente fala em ingredientes, eu gostaria de destacar que os ingredientes quando eles são bem misturados e quando há conhecimento científico por trás, eles conseguem trazer resultados importantes. E aqui trouxe algumas imagens também para demonstrar esse fato. Então, eu destaquei quatro. Vocês estão me ouvindo? Eu acho. Sim. Ah, ok, ok, ok. Eu não estava ouvindo aqui nenhum feedback, estava com medo, estava falando no vazio. Então, eu destaquei aqui quatro ingredientes fundamentais para a nossa posição mágica. O primeiro, olhando para o governo, naturalmente, a liderança política não é novidade. Mas eu não... Não está compartilhando a sua tela. A gente não está vendo a apresentação. Ah, ok. Agora saiu, né? Não, não entrou em momento algum, não cheguei a ver, não. Opa. Agora, né? Agora apareceu. Ah, ok. Bom, me perdoa. Então, eu estava mostrando aqui as taxas de desmatamento anual, não é? Justificando porque é que o Pará é importante para o mundo e a gente consegue ver naturalmente os quatro países vizinhos, os maiores vizinhos da Amazônia, Indonésia, República do Congo e o Pará, que se fosse um país seria o segundo maior desmatador, só atrás de um país chamado Brasil, né? Isto com base em dados diferentes. Eu queria trazer só aqui esta figura, né? Da importância dos ingredientes e de saber misturá-los e trazer o conhecimento também científico e até tradicional para conseguir resultados de sucesso, né? Então, começando pelo ingrediente número um, trazendo a importância dos governos, né? Naturalmente, liderança política, todo mundo conhece, já é bem referido, mas eu não podia excluir. Segundo a questão, a importância da articulação interna e comunicação interna entre várias secretarias entre o segundo escalão, quando a gente está falando de governos estaduais como a Pará e outros, são estruturas grandes, complexas, que envolvem muita gente e muitas vezes diferentes grupos políticos e trabalhar com esta complexidade de pessoas implica que haja um trabalho específico, né? e entre eles, eu trago aqui a importância da capacidade técnica e a qualificação de um grupo de capitães, né? Capitães, eu aproveito para trazer a teoria gramsciana, né? Que dizia que, entre outras coisas, que essencialmente a chave do sucesso para as grandes transformações não dependem dos generais, nem dependem dos soldados, elas vão depender dos capitães, do quadro intermédio e eu não estaria mais de acordo, né? Olhando, conhecendo por dentro como conheço as estruturas governamentais, que elas vão depender naturalmente do seu general que é o governador, mas vão depender muito mais de ter uma estrutura de 30, 40, 50 pessoas que vão ser a linha dos capitães que vai de facto tomar a agenda e a importância que a gente tem de fortalecer esse grupo de capitães, né? Passando muito rapidamente para o segundo elemento da nossa análise, né? Dos ingredientes, né? No caso, a população e a sociedade civil organizada, é importante destacar duas ideias aqui, chave, a necessidade de passar de uma crítica destrutiva, né? E daquilo que eu tendo a chamar o assembleísmo, o excesso de assembleísmo, para uma crítica construtiva e uma participação estruturada e qualificada, né? Há sempre aquela questão quando se cria um problema, quando existe um problema, cria-se uma comissão para discutir o problema e a gente chama um monte de gente para ficar anos discutindo a solução e muitas vezes isso consome dinheiro, consome tempo, desgasta pessoas e não traz benefícios que nós queremos, né? E uma segunda orientação, né? de trazer e haver o alinhamento interno entre estas diferentes organizações que muitas vezes têm agendas diferentes, dispersas e não se conversam entre si e seria muito mais eficiente, né? Que estes grupos tivessem uma proposta mais compartilhada, né? Olhando o terceiro elemento, setor privado e mercados, iniciativas de mercado em geral de corporações, três ideias-chave, a lentidão que há, que houve e que continua a haver na efetivação dos compromissos de zero desmatamento e pouco investimento do setor privado. Sabemos que nos últimos dez anos até um pouco mais muitas corporações, setor da soja, da palma, do cacau, da carne, têm feito compromissos de zero desmatamento, têm feito alguns investimentos, mas têm sido pouco e lentos e é preciso que eles avancem de forma mais efetiva. Há também, e é um problema clássico, um excessivo foco na produção de commodities brutas e de pouco valor agregado, que dificulta a verticalização econômica, que haja mais recursos, mais valor agregado, industrialização, criação de um outro tipo de emprego, que não seja só a produção de commodities brutas, que vai também ter dificuldade de certificação, de ser valorizada por mercados internacionais. E uma terceira ideia, que é até uma provocação para muita gente aqui, a ideia da rastreabilidade que surgiu nos últimos anos como panaceia para o desenvolvimento, para a solução para a Amazônia. Será que a rastreabilidade vai resolver o problema do desmatamento na Amazônia? E aqui eu gostaria de citar duas coisas, uma delas o nosso lendário amigo Francisco Fonseca, que aqui nos deve estar ouvindo, e a ideia de que será que todas as soluções têm que ser sempre, será que as boas soluções têm que ser sempre inovadoras e será que nós temos de estar sempre em vento para resolver problemas antigos? Ou será que muitas vezes as soluções são simples, nós é que precisamos de as efetivar e de as concretizar? E já sei que estou ficando sem tempo, aproveitar também para referir o paper do Raoni, que está aqui, e do Britaldo, que também refere um pouco a essa ideia das estratégias tradicionais de combate ao desmatamento serem de facto importantes. Quarta e última ingrediente, a importância dos doadores e dos parceiros internacionais. No geral, a expectativa e a avaliação que a gente faz é que há uma demora na efetivação de recursos e apoios, há muita conversa, há muita confusão, isto desgasta governos, cria expectativas, cria ineficiência no sistema e é importante que haja um caminho mais fluido nessa matéria. Há, e é um problema complicado também quando a gente avalia o Pará e outros, há uma falta de alinhamento e sobreposição entre doadores, incluindo secretarias, o mesmo doador ou doadores diferentes financiando o mesmo governo em secretarias diferentes, muitas vezes coisas que não estão alinhadas, coisas que vão estar repetidas. Há, enfim, o terceiro problema é as ineficiências administrativas. Os calendários são definidos pelos doadores, a prestação de contas é definida pelos doadores e isto cria, cada doador vai ter mecanismo diferente, sistemas de prestação de contas diferentes, calendários diferentes. O caso deste ano foi um exemplo onde três, quatro doadores em quase seis meses fizeram, lançaram as suas propostas e as organizações andaram e ainda andam doidas a tentar fazer captação de recursos, ou seja, há uma necessidade e uma importância de tornar este processo mais fluido, mais rápido, para que ele de facto consiga ter mais resultados e aqui aproveitando para não estourar muito as propostas concretas para o caso do Pará e que podem ser levadas para outros. A ideia é trazer uma agenda comum partilhada entre todos, naturalmente com o governo, mas trazer todos os atores para isso numa espécie que podemos chamar um compromisso estadual de longo prazo, que passe um governo, que passe dois governos que seja a longo prazo e que traga a sociedade junto, partilhada, que tenha esse próprio compromisso e a definição de passos e metas concretas, específicas, que possam ser avaliadas, que possam ser verificadas por todos, com os seus mecanismos. Naturalmente que haja salvaguardas estaduais fundamentais que garantam que todos os povos, que todos os atores sejam incluídos e que não tenham efeitos colaterais. No caso do Pará, especificamente, que este processo seja feito de forma regional e aqui a ideia-chave, que tudo isto seja estruturado num fundo, já se falou aqui do Fundo Amazônia com uma experiência importantíssima e isso resolve muita parte dos problemas, que um fundo estadual com uma proposta única e parcelhada por todo o Estado que tenha as suas metas definidas, a sua regionalização, salvaguardas incluídas e que todos os doadores do setor privado, etc., trabalhem no fundo e que esse fundo responda à necessidade ao calendário, simplifica as questões administrativas para, de facto, poder, esses recursos conseguirem chegar e aterrizar mais rapidamente no chão. Uma última sugestão, está saindo aqui um paper nos próximos dias, que é um conjunto de recomendações juntamente com a Tereza e com o Francisco que a gente veio trabalhando nesse último ano, um conjunto de recomendações, seis recomendações gerais, 50 recomendações específicas para os atores da sociedade paraense para avançar nessa política que foi lançada esse ano também pelo governo do Estado do Pará do Plano Estadual Amazônia agora. Cumprimentar também o governo do Estado, creio que é a Andrea que está aqui representante e um abraço a todos, está aqui o meu e-mail, qualquer dúvida, comentário, fiquem à vontade e nas perguntas também. Um abraço. Muito obrigada, Federico. Agora vou passar a palavra para a Carolina, que é doutoranda da Universidade de Oxford. Por favor, a Carolina vai falar agora. Olá, boa tarde a todos. Deixa o pessoal estar compartilhando a tela, Ana? Está, está compartilhando. Ok, obrigada. Então, boa tarde a todo mundo. Boa noite aqui para mim no Reino Unido. Eu estou trabalhando com o CIFOR no estudo comparativo de RED desde 2017 e essa análise que eu vou apresentar para vocês, eu estou trabalhando nela com a Amy, com a Adriana, a Molina, que está aqui entre os participantes, eu já vi, oi Adri, e a Erin Sills. Então, a gente vai conversar agora sobre as ligações entre o RED e o CAR no Brasil. Principalmente aqui para o pessoal que não é do Brasil ou que não está familiarizado com o Código Florestal, o CAR é um instrumento fundamental na implementação do Código Florestal. Ele é um registro obrigatório para todas as propriedades rurais do Brasil, onde cada proprietário possuidor de uma propriedade rural no Brasil tem que declarar ao órgão ambiental quais as áreas de floresta e quais as áreas de produção que eles têm dentro da sua propriedade. Então, esse registro é fundamental porque a partir dessa inscrição no CAR que os órgãos ambientais vão ter uma ideia dos ativos e dos passivos ambientais, o que vai finalmente possibilitar a regularização ambiental daquele imóvel para ele ficar de acordo com as regras do Código Florestal. Então, tendo em vista essa importância do CAR, foi que vários proponentes de iniciativas de RED no Brasil focaram na implementação do CAR como parte dos seus projetos de RED. Então, aqui vocês têm um mapa das cinco principais iniciativas de RED que o estudo comparativo do CIFOR estudou. E eu queria só frisar aqui que nessa análise que eu vou apresentar para vocês, nós utilizamos apenas três desses projetos, porque foram os que nós tivemos acesso aos dados de 2018 e de 2014. Depois vocês podem, no site, dar uma olhada nas fases do estudo comparativo de RED, vocês vão ver que ele foi feito desde 2009 e alguns projetos foram incluídos e outros não. nessa última fase de 2018. Então, nessa nossa análise aqui, a gente estudou o projeto da TNC em São Félix do Xinguo, no Pará, o projeto do IPAM na Transamazônica, também no Pará, em vários municípios já na Transamazônica, e o projeto de RED do Instituto Centro de Vida em Contriguaçu, em Mato Grosso. E também só, essa análise está restrita a pequenas propriedades, está com menos de 400 hectares que atendem a definição de pequena propriedade e dependendo do módulo rural de cada um desses municípios. Então, aqui, nas nossas análises preliminares, eu acho que a gente pode frisar três resultados principais. O primeiro dele é que a gente viu que a inscrição no CAR e a participação de famílias de pequenos agricultores nas iniciativas de RED estão associadas a uma redução do desmatamento apenas nessas pequenas propriedades que tinham menos de 50% da cobertura florestal. Ou seja, a gente vê que, em geral, essas propriedades que estavam menos de acordo com as regras do Código Florestal, segundo as quais, na Amazônia, em regra, tem que preservar entre 50% a 80% da cobertura florestal nativa, dependendo se o Estado tem uma lei estadual que tenha diminuído os 80% para 50%. Então, a gente vê que o efeito de redução do desmatamento da inscrição no CAR e no RED foi restrita a essas propriedades. Um segundo resultado, que eu acho que é um dos mais importantes que a gente encontrou, é que as iniciativas de RED aparentam ter tido um impacto significativo na implementação do CAR nessa região do Pará e de Mato Grosso. Então, a gente viu que as famílias que participaram das iniciativas de RED desses três projetos que eu mencionei para vocês estiveram associadas a ter um número de inscrição maior no CAR. Ou seja, esse foi um resultado estatisticamente significativo que os projetos de RED ajudaram a inscrição no CAR nessa região em comparação aos municípios ou às famílias que não participaram dos projetos de RED. E um terceiro resultado que também é relevante é que essas famílias que participaram do RED e estiveram inscritas no CAR relataram para a gente na coleta de dados que elas tiveram aumento na percepção do seu bem-estar pessoal. E como os principais motivos, eles citaram que a participação no CAR e no RED deram mais acesso a diferentes mercados para eles venderem os produtos agrícolas deles e mais acesso ao crédito rural. Então, estão aí esses três resultados e eu acho que a conclusão aqui em geral seria que esse sucesso, vamos dizer assim, da implementação do CAR através do RED com a ajuda do RED mostra que ainda existe muito potencial para o RED ajudar na implementação do Código Florestal na Amazônia nas fases subsequentes. apesar de em geral em vários estados na Amazônia especialmente no Pará e Mato Grosso já ter um alto percentual do seu território inscrito no CAR ainda falta esse CAR ser validado e eventualmente essas propriedades os produtores aderirem à regularização ambiental. Então, eu acho que ainda existe muito espaço para novas iniciativas de RED ajudarem nesse sentido assim como já ajudaram no passado com a inscrição no CAR. Eu acho que foi isso qualquer coisa pode me mandar e-mail pode mandar pergunta aqui também no Q&A e obrigado a todos. Muito obrigado Carolina. Agora a Tereza vai conduzir a discussão das perguntas e dar uma overview um pouco do que a gente discutiu aí hoje. A Tereza é da TNC. Boa tarde para dizer a todas vocês me veem e me escutam? Sim. Ótimo. Bom, acho que nós tivemos excelentes painéis aí, muita informação para um pouco tempo, mas foi excelente. Eu queria destacar alguns pontos, né? Eu acho que não há dúvida com relação à importância e papel das jurisdições subnacionais no alcance dos compromissos das NDCs, mas todos os painéis assim, de certo modo, destacam alguns desafios, né? Então, nós temos aí as questões relacionadas. Frederico destacou muito bem o papel dos diferentes setores no alcance dos compromissos subnacionais, mas eu também acredito que nos nacionais, né? Ana, respondendo a Raimundo, inclusive, perguntando sobre quais seriam os caminhos para enfrentamento dos desafios levantados na análise feita pelo CIFOR e Earth Innovation, tratou aí, mencionou a questão da necessidade de um esforço multissetorial para o estabelecimento e um ponto que eu acho que bem importante que surgiu durante os debates no chat, um ponto relevante foi sobre a dificuldade que a criação de novos padrões e novos estándares mais rigorosos ainda do que os que vinham sendo implementados até aqui, pode trazer em especial para os estados na Amazônia, olhando para o lugar de onde nós falamos aqui, que é a análise dos programas subnacionais de rede no Brasil, acho que esse é um ponto bastante relevante para ser destacado e também o que chamava a atenção o Frederico com a necessidade de talvez estabelecer, obviamente, respeitando as características de cada subjurisdição subnacional os pontos em comum que possam fortalecer uma agenda regional, como destacou o próprio Aragón no início dos nossos painéis. subnacionais acho que um segundo outra questão importante que nós vimos durante as apresentações é que em alguns casos os debates de rede eles estão em setores muito específicos nas jurisdições subnacionais, eu acho que não só nas jurisdições subnacionais como no próprio contexto federal isso não era diferente e algumas vezes isso termina gerando um certo distanciamento da internalização de aspectos importantes com relação aos compromissos e programas de rede no que diz respeito às políticas ambientais das jurisdições subnacionais como um todo. A outra questão é que também a própria participação de povos indígenas e comunidades tradicionais tem ficado restrita a fóruns específicos quando a gente sabe que os fatores determinantes para os processos de tomada de decisão relacionados aos eventuais impactos que as políticas públicas podem ter sobre desempenho jurisdicional ou subjuridicional no alcance das metas não estão restritos a esses fóruns e muitas vezes os processos de tomada de decisão não estão nesses fóruns específicos destinados ao debate da questão climática ou das questões de rede então são pontos bastante relevantes deixa eu verificar se tem outros pontos que poderiam ser destacados aqui acho que tem algumas questões que ainda ficaram pendentes de resposta acho que questões sobre a participação dos setores o quanto uma questão que ficou aqui diz respeito a participação da agricultura nas emissões ou se o que nos faltam são políticas para as agendas das políticas florestais não sei se Raoni chegou a responder ou se gostaria mas acredito que temos um bom conjunto de questões e de desafios acho que o ponto que foi levantado por último é essa pela Carolina sobre a existência de um leque de oportunidades ainda para os programas de rede investirem na continuidade desse trabalho com cadastro ambiental rural e o impacto que ele pode ter sobre os programas nos programas subnacionais eu acho que é bastante importante ela traz resultados que ainda intermediários com relação ao fato dessas políticas estarem em execução traz bons indicadores sobre o impacto que os investimentos podem ter e aí eu acho que vale a pena a gente pensar em como que os doadores têm se organizado para olhar para essas jurisdições nacionais buscando caminhos para que esses recursos de fato possam chegar aos estados às jurisdições subnacionais de uma maneira mais eficiente uma vez que existem indicadores importantes de que o acesso a esses recursos tem impactado positivamente os programas gerado incentivos e contribuído para os resultados positivos que as jurisdições têm apresentado nos últimos anos eu não sei se é muito obrigado vamos tentar deixar o Carlos dar continuidade nessa discussão junto com alguns representantes de alguns governos que aí você já puxou a bola para eles e acho que eles vão conseguir dar algumas tentadas respostas aí para a gente Carlos por favor muito obrigado pelas apresentações e pelo esforço para alcançar esses resultados eu vejo que realmente há detalhes que talvez podem fazer a diferença em algumas dessas conclusões mas para refletir sobre os conteúdos que recebemos temos conosco três especialistas três técnicos de três estados nossos eu diria utilizando o linguajar do Frederico eles estão na linha dos capitães e na linha dos soldados são pessoas que têm uma longa experiência na área eles têm trabalhado nessa área por mais de uma única gestão pública de um ciclo de gestão pública alguns deles mais de dez anos envolvidos com o tema climático e tema de rede mais e é uma equipe que transita desde a área jurídica institucional até a tecnologia de ponta para o monitoramento da cobertura florestal e têm participado das discussões técnicas nacionais e globais sobre rede mais então estão conosco a Andrea Coelho do Pará o Maurício Filipe do Mato Grosso e Érico Barbosa do Acre eu vou passar a palavra para cada um deles eles se apresentam rapidamente falando o seu cargo a sua função nessas instituições e vamos começar com a Andrea Coelho do Pará Andrea por favor Andrea seu microfone está no mudo e só mencionar que temos seis minutos por participante se por favor puder ser um pouco rigorosa na fala pode deixar bem boa tarde a todas e todas meu nome é Andrea Coelho como já foi dito atualmente eu estou como diretora de bioeconomia mudanças climáticas e serviços ambientais aqui da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS e já vem de algum tempo já mais ou menos uns 12 anos acompanhando essa pauta ambiental no estado e obviamente que muitas coisas que foram apresentadas hoje contemplam muito a minha forma de enxergar como a questão ambiental no estado ela se dá todas as apresentações bem eu gostaria de mencionar algumas questões que são fundamentais quando se fala no estado do Pará uma delas é a complexidade territorial do nosso estado não apenas pelas suas dimensões mas pelas diferentes territorialidades que nós temos aqui são muitas unidades de conservação terras indígenas terras quilombolas mais de mil projetos de assentamento isso faz com que essa miscelânea de territórios essas sobreposições de interesses em que você tem diferentes atores e esses diferentes atores tem também diferentes formas de lidar com a natureza diferentes formas de lidar com a floresta diferentes visões sobre a questão florestal no estado se para povos e populações tradicionais a questão da floresta em pé é extremamente importante e é uma forma deles se reproduzirem e vem nela também uma forma de desenvolvimento para boa parte para uma boa parcela infelizmente desses atores a floresta ainda é vista como atraso e isso vocês pouco recentemente eu vi um produtor numa reunião na região de São Pérez do Xingu dizendo assim eu tenho mil alqueires do que me adianta ter 80% que eu não posso fazer nada isso é um atraso porque eu tenho que tomar conta disso então essas questões elas inclusive meio que culturais eu vou usar cultural para não usar outra outros termos mais talvez mais pesados elas atrapalham bastante e é um desafio muito grande dentro desse contexto você trabalhar por exemplo com o RED é algo bem complicado isso é ainda mais complexo se você considerar por exemplo como já foi dito em outras falas a questão da descontinuidade de políticas descontinuidade de ações você tem um ou outro servidor que durante 5, 6, 10 ou 12 anos como é o meu caso vem acompanhando essa agenda e ao mesmo tempo o que torna bastante frustrante ainda que esse ano no estado nós tenhamos tido avanços significativos por exemplo hoje nós tivemos a nossa segunda reunião ordinária do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação do Clima então inclusive com a aprovação da primeira Câmara Técnica do Fórum que é a Câmara Técnica de Equidade e Igualdade de Gênero o que é um grande avanço a gente teve também a aprovação da nossa política estadual de clima que há 10 anos se tentava fazer a aprovação dela e não se conseguia o próprio Fórum Paraense de Mudanças Climáticas ele já foi reativado umas duas três vezes e agora é que realmente ele está engrenando como se diz aqui no estado então são desafios postos muito grandes um desafio que eu gostaria de mencionar aqui é o fato de que em torno de 65% do que nós temos ainda de florestas no estado isso dá mais de 800 mil quilômetros de floresta nativa estão concentrados 65% delas concentrando em 10 municípios dos 10 municípios 5 são os campeões do desmatamento nos últimos 5, 6 anos então trabalhar a questão florestal no estado de fato não é muito desafiador a outra é o próprio contexto político o contexto nacional ele tem uma influência significativa sobre a nossa região porque dependendo do contexto como nós temos agora a gente tem problema para fazer fiscalização para fazer monitoramento infelizmente os três últimos anos 2017 18 19 2020 eu ainda não fiz essa análise mais de 55% do desmatamento estão fora de área de cá então como muito bem colocou a Carolina Gueiros você tem aí um registro de imóveis muito grande mas infelizmente por falta de monitoramento por limitações no monitoramento desses cá na sua efetivação de fato eles não têm sido eficientes para que a gente tenha de fato uma política ambiental muito bem colocada então assim a gente tem uma baixíssima articulação o estado é muito grande a gente tem uma baixíssima articulação entre as diferentes regiões e aí o que o Frederico colocou para mim ele é fundamental a gente precisa regionalizar a gente precisa trabalhar no nível de regionalização enfim por todas essas questões que eu coloquei é muito desafiador você ter um ambiente que seja favorável aos investimentos eu acho que a gente tem avançado muito o próprio plano estadual Amazônia agora que está em substituição do plano de combate ao desmatamento o PP-CAD a gente com seus quatro instrumentos principais que é o território sustentável que busca uma economia de baixo carbono a força tarefa de combate ao desmatamento que tem sido incansável desde junho mesmo em todas as dificuldades para manter as operações de fiscalização em campo o Regulariza Pará que tem um foco muito grande na regularização fundiária na regularização ambiental e o FAL que é o Fundo Amazônia Oriental que é um fundo estadual então assim nós temos grandes instrumentos que estão aí colocados o desafio é fazer com que de fato a gente supere vários outros problemas várias outras questões como eu coloquei que envolve os atores que envolve contexto político que envolve a baixa integração entre as regiões a baixa integração inclusive entre órgãos do próprio Estado pior ainda se você for levar para outros entes municipal e federal e de fato fazer com que instrumentos importantes como o CAR como o zoneamento sejam de fato implementados os zoneamentos nós temos já há uns 10 anos não são considerados nas políticas públicas do Estado então assim são muitos elementos que precisam que precisam ser considerados são muitos os elementos desafiadores o Estado do Pará sem dúvida nenhuma continua sendo uma fronteira agropecuária aberta com muito problema ainda de grilagem de terras então fazer com que nós tenhamos um ambiente de novo favorável a investimentos a gente precisa sim fazer o dever de casa sem dúvida nenhuma e tem muita coisa para fazer ainda que nós tenhamos avançado bastante nesse ano de 2020 é isso obrigada obrigado André passamos a palavra para o Maurício Maurício por favor bom espero que vocês estejam me escutando bem e agradecer primeiro aos palestrantes e a oportunidade de estar aqui e também agradecer aí o elogio eu sei que o Carlos tentou nos elogiar nos chamando de líderes e capitães mas precisamente a gente nem tem a pretensão de ser líder assim precisamente eu sou um servidor público há 26 anos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e há 10 anos pelo menos 10 anos nessa agenda climática desculpa bom desculpa bom e aí a gente tem agora esse desafio de em pouco tempo reagir às as colocações que foram feitas e contar um pouquinho da nossa história e falar um pouco também do pagamento por resultados e como que a gente tem trabalhado essa questão bom primeiro eu vou reagir para deixar bem claro a palestra da Yasmin que essa estrutura dos comitês do zoneamento nada tem a ver com as nossas instâncias consultivas que são o Fórum de Mudanças Climáticas e o Conselho Gestor de Rede e eu não vou entrar nesse detalhe do zoneamento porque senão a gente vai demandar muito tempo mas foi uma foi algo muito complexo aqui no Estado porque existe uma relação de forças de grupos antagônicos não por acaso essa questão está sob júdice ainda que tenha tudo a ver com a redução das emissões mas enfim eu não vou entrar nesse detalhe bom eu só queria então começar esse desafio de relatar um pouco da nossa história aqui em poucos minutos da questão climática e do RED e dizer que toda essa nossa história começou lá atrás em 2010 com a com a criação dessa coordenadoria que eu faço parte até hoje e começou toda essa ação começou o primeiro ato vamos dizer assim foi a criação do nosso Fórum de Mudanças Climáticas o Fórum Mato Grossense de Mudanças Climáticas lembro como hoje da nossa primeira reunião na época com o governador Blairo Marge e com o Cacique Raoni e o representante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas então era algo inclusive impensável na época que a gente pudesse dar consecução a esse trabalho mas a gente conseguiu e aí na descrição dessa na narrativa dessa trajetória eu tenho que citar alguns parceiros e por exemplo o GCF a Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta teve uma função muito importante em todo esse processo mas desde o início nessa época o então governador da Califórnia o Schwarzenegger articulava a gente tentando construir o fórum e nessa mesma época o governador da Califórnia articulou com os governadores da Amazônia essa questão climática então isso foi muito importante para nós poxa se o governador da Califórnia está fazendo uma mobilização nesse sentido por que não os técnicos da SEMA não criarem esse fórum de mudanças climáticas então a partir daí isso foi um grande desafio a gente começou a discutir esse tema e já teve uma já começou logo nas primeiras reuniões discutir a nossa política estadual de mudanças climáticas e esse fórum participam vários setores academia sociedade civil federação da agricultura sindicatos rurais entidades de classe como a Ordem dos Advogados do Brasil Ucreia universidades enfim então esse processo de discussão foi um aprendizado muito grande para nós técnicos que a partir daquele momento a gente começou a aprender a fazer política pública e política pública com legitimidade com diálogo então a partir daí a gente construiu dois marcos legais importantes que é a política de mudanças climáticas e a lei que criou o sistema estadual de rede e eu digo que esses dois produtos são fundamentais e muito importantes mas o processo de aprendizado foi muito importante então hoje a gente tem no estado vários iniciados vamos dizer assim em mudança do clima e rede ainda que seja um tema muito complexo por quê? porque cada parágrafo dessa lei foi discutido exaustivamente com aporte de especialistas e técnicos então conceitos de fontes de emissão salvaguardas socioambientais e tantos outros conceitos foram ali discutidos é importante ser muito sincero e dizer que no começo a participação dos indígenas e quilombolas não foi tão fácil houveram várias tentativas vários representantes de etnias participaram mas a gente tinha um orçamento extremamente apertado e não conseguia trazer em função do tamanho do estado trazê-los assim com uma certa assiduidade e frequência para o foro bom, enfim a gente também teve muitas frustrações nesse caminho trazer essa história até aqui foi acho que talvez o nosso maior legado enquanto técnicos da secretaria a gente atravessou vários governos e sempre insistiu no tema e no potencial que isso teria de ajudar no processo de conservação das nossas florestas e também melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão lá e que na verdade todos esses mecanismos tem como objetivo final a conservação das florestas e os benefícios que ela nos traz os serviços ecossistêmicos eu costumo dizer que a gente tem que tentar tentar criar os mecanismos de conservar a floresta não só por conta de mercados cada vez mais exigentes mas conservar a floresta para nós mesmos para além das questões climáticas das emissões da biodiversidade também proteger a economia do estado porque se a gente mantém floresta a gente mantém o processo de evapotranspiração e esse processo é fundamental para manter o setor produtivo em pé então essa é uma tentativa de persuadir quem são mais refratários com relação à conservação florestal e também desmistificar essa questão de que floresta e a agropecuária são coisas antagônicas na verdade não a floresta protege de certa forma essa produção que o estado tem e é inevitável falar de agropecuária no estado de Mato Grosso porque grande parte da economia está ali baseada mas a gente acredita também e nesse processo de discussão e a gente cresceu muito nisso que se a gente tem muitas emissões no meio rural e tem tem muita possibilidade as soluções também estão lá a gente tem discutido muito essa questão de fixar carbono no solo de melhorar os processos na agricultura na pecuária mas enfim eu estou me perdendo um pouco e eu quero falar ressaltar que chegar então até aqui e mais especificamente em 2017 foi um processo difícil a gente trabalhou a questão do rédio jurisdicional na lógica do programa ninhado é uma ferramenta extremamente complexa e depois veio o o o acordo de Paris que estabeleceu então as nossas NDCs e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado com com a com a o atingimento da meta né e os resultados de mitigação ou os créditos como isso funcionaria né então dentro dessa lógica a gente conseguiu né por meio desse processo participativo chamar atenção aí do 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 KFW eu acho que o todo esse trabalho de certa forma ele deixou a gente mais calmo por ter porque isso era há dez anos atrás essa questão toda do red era extremamente subjetiva né tinha tinha gente que brincava que isso era cabeça de bacalhau então mas a gente sempre acreditou e que bom que em 2017 a gente conseguiu estabelecer trazer né o o programa ren para o Mato Grosso e aí a gente já tinha a Conarred estabelecendo essas as diretrizes né para o estabelecimento desse programa e a gente optou por seguir para e passo a as a a essas diretrizes né e essa experiência foi muito importante para nós por quê porque de certa forma o REN veio a desmistificar muitas 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 muitos instrumentos o REN é pragmático por quê porque de alguma maneira a a gente não precisa de um sistema de contabilidade tão tão robusto de ferramentas tão robustas para controlar a permanência e fazer a gestão de risco e contou efetivamente com o Ministério do Meio Ambiente para para validar as nossas reduções né a a resolução número 6 da Conarred foi fundamental a verificação do GTT Red das nossas reduções tudo isso foi muito facilitado e foi muito rápido e celere e eu espero que isso continue sendo assim então o programa REN é fundamental para a gente nessa lógica de pagamento por resultados acho que o mercado também é fundamental mas a gente se ressente de um programa juridicional ainda de maior clareza para como que recentemente a Conarred editou uma resolução reconhecendo o mercado voluntário mas para um ente federado um estado isso ainda é muito pouco a gente é uma segurança jurídica ainda para que a gente passa por esse caminho inclusive sobre a preocupação de não ter um problema de reputação para resolver essa questão de como atender a NDC e ter potencial para transferir resultado de mitigação o Carlos está aqui na minha frente acho que o meu tempo já estourou e queria dizer que a gente está trabalhando muito em outras questões relacionadas também agora para citar outra parceria com o GCF a gente tem um trabalho de identificar a vulnerabilidade climática do estado foi detectado pelo menos foi feita uma modelagem a gente tem pelo menos 300 uma redução de chuva em várias regiões de 300 milímetros isso é um desafio para adaptação para se adequar mas também está trabalhando fortemente essa questão da pecuária da integração lavoura pecuária e floresta e reduzir ou neutralizar as emissões da fermentação entérica e o desafio constante da redução do desmatamento o estado trabalhou fortemente ainda que o desmatamento tenha aumentado um pouco a gente tem um contexto desfavorável mas todo mundo sabe aqui no estado o esforço que a secretaria tem feito a quantidade de áreas embargadas são 3 milhões de multas isso reconhecido inclusive pelo próprio Ministério Público bom eu vou terminar agora o Carlos está muito ansioso para que eu termine e dizer que essas parcerias são fundamentais e que a gente segue esse caminho para conservar floresta gerar benefícios sociais também aos indígenas aos quilombolas que são os mais vulneráveis e então é isso eu fico por aqui e agradeço a participação desculpa pelo tempo que a gente não seguiu a risca muito obrigado Maurício obrigado Maurício Érico por favor a palavra está com você vocês estão me vendo e ouvindo? ainda não mas estamos te ouvindo muito bem eu estou tentando eu não sei porque a câmera não está funcionando mas se eu quiser se puder eu só falo porque eu acho que eu não vou conseguir resolver esse problema por favor Érico pode falar ativada deve ser o Bom dia a todos primeiramente eu gostaria de parabenizar o CIFOR e os apresentadores pelas exposições de alto nível e relevar a importância do conhecimento científico e do conhecimento empírico através de várias rodadas de diálogos e consultas públicas e então é extremamente importante eu quero reiterar também da fala de vários apresentadores a questão da importância dos estados subnacionais para a redução dos desmatamentos especialmente dos estados amazônicos porque como foi possível perceber a grande expectativa de cumprimento da meta pelo Brasil está na redução do desmatamento e isso traz uma questão muito importante a ser pensada e que também foi exposta que é a questão do aumento do volume de investimentos hoje existem investimentos eles são todos vários mas ainda são poucos os investidores os financiadores e é muito importante que haja um incremento desse volume de financiamento para que essas políticas tenham a fonte de custo é necessária para serem desenvolvidas e também como foi dito não são só os investimentos mas é a conjugação dos investimentos com as políticas públicas que tem gerado os resultados então essa conjugação também é extremamente importante e eu ressalto também a necessidade de construção de modelos de parceria mais eficientes através desses financiamentos para que os resultados se tornem permanentes como foi dito a questão do efeito material como foi o termo utilizado efeito concreto que seria a mudança do modo de produção para uma economia sustentável de baixas emissões isso é extremamente importante que seja pensado e refletido como foi refletido na questão de como fazer o pagamento para o resultado no ensejo do pagamento para o resultado a gente tem também a questão dos mercados voluntários que foram reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente pela Conarred porém nessa revisão eu creio que deveria ter sido revista também a questão da possibilidade de venda de crédito de carbono que seria uma importante fonte de financiamento paralela aos pagamentos por resultados eu acho que um sistema misto entre esses dois modelos em que o cumprimento da INDC até a meta da INDC fosse financiada mediante pagamento por resultados e o que aquilo que os estados e o país conseguissem reduzir de desmatamento além das suas metas pudesse ser comercializado isso traria um importante aporte de recursos e eles se combinam e não se excluem permitindo que as políticas públicas ganhem um incremento significativo de resultado e também como foi dito também não só de resultado mas também de impacto impacto permanente e duradouro essa questão só tentando conectar todas as apresentações essa questão dos impactos ela é muito importante e a questão dos resultados também eu acho que eles também se combinam e não se excluem porque muitas vezes é difícil estabelecer impacto e outras é difícil estabelecer resultados eu acho que a combinação é interessante no mais eu gostaria também de salientar a necessidade de um marco legal nacional embora nós tenhamos o acordo de Paris e estejamos aí trabalhando é importante a gente ter um marco legal para a regulamentação do artigo 6º do acordo de Paris um marco normativo por lei mesmo não só pela Conarred mas também por lei isso traria maior segurança jurídica e uma maior estabilidade para a atração de investimentos acho fundamental a necessidade de termos no Brasil internamente um marco legal agora com a aprovação pelo Senado do projeto de lei do pagamento por serviços ambientais houve um passo já importante mas isso precisaria também evoluir para o REDE+. ter um marco legal para a REDE+. agora esse projeto volta para a Câmara e ele vai ser um importante passo mas com esses marcos legais nós teríamos um cenário estável e poderíamos trabalhar melhor a definição das políticas públicas e das possíveis fontes de financiamento que elas poderiam ter isso torna mais claro e mais seguro o âmbito de atuação dos estados subnacionais e também do país Carlos eu como sempre sou bastante objetivo eu me coloco à disposição se ficou alguma dúvida nas minhas exposições e já encerro por aqui muito obrigado Érico eu acho que há dois elementos que eu gostaria de agregar antes de fechar as reflexões o primeiro está relacionado que talvez nos últimos 20 anos podemos dizer que nunca houve uma interação uma coordenação e um alinhamento independentemente da linha política que cada um dos governos estaduais na Amazônia tem em relação ao caminho e a estratégia para o combate ao desmatamento e para o cumprimento das metas de redução de emissões se vocês têm oportunidade de fazer uma leitura do planejamento integrado do consórcio interestadual da Amazônia Legal vocês vão poder encontrar os elementos que politicamente têm sido encontrados pelos governadores para tal assim como o plano regional para o combate ao desmatamento na Amazônia Legal muito obrigado por essa oportunidade e eu passo a palavra para a Amy para fechar a nossa sessão obrigado Obrigada Carlos obrigado a todo mundo que evento espetacular foi um grande prazer passar uma tarde discutindo ciência pesquisa perspectivas dos governos subnacionais os capitões na verdade estão na frente desta luta e gostaria de agradecer todo mundo que contribuiu por favor ligam os seus vídeos só para a gente ver todo mundo que ainda está aqui e e conta conosco ou se for tem muitas parcerias no Brasil a gente fica na Indonésia mas temos ICRAF temos a força tarefa dos governadores TNC Earth Innovation nem posso nomear todo mundo mas muito obrigada pela parceria e desejo grande trabalho para todos nós indo para frente especialmente no próximo ano 2020 quase acabou foi um ano muito difícil mas a gente conseguiu fazer muita coisa ainda neste ano e gostaria de agradecer a Ana Carolina que ficou fazendo a organização desta evento a Yoli Gutierrez que é a time da comunicação do C4 que ela não para com esses webinars ela tem feito muitos e com tudo sucesso e a galera na Indonésia que são duas horas da manhã e eles acompanhando aqui para assegurar que tudo vai bem então Vitor Dini Adli obrigada podem dormir agora tá obrigada então como falei antes a gravação vai estar no site do C4 eu vou colocar o link aqui que tem todos os workshops de rede que o C4 tem realizado pode ir para aquele link seleciona o país onde quer visitar e pode ver os outros webinars para fazer um tour do mundo e aqui este webinar também vai ser colocado para todo mundo aprender do Brasil que sempre foi um líder no espaço de a questão de clima e florestas então obrigada boas festas e a gente se vê no próximo ano e a gente se vê Obrigado.